A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Embora você não queira, te joro por minha fé E lhe dava uma boleia, sempre é melhor que ir a pé E lhe dava uma boleia, sempre é melhor que ir a pé O mundo não está de maldade, e tem o medo de avar O mundo não está de maldade, e tem o medo de avar E tu só tem duas boas, posso não me interligar E tu só tem duas boas, posso não me interligar Não me julgue mau rapaz, para não cair assim Não me julgue mau rapaz, para não cair assim Vai neste acento de trás, e agarra-se bem a mim Vai neste acento de trás, e agarra-se bem a mim O Senhor é atrevido, não me ofenda por favor Vem aí o meu marido Vem aí o meu marido, que vai falar com o Senhor Vem aí o meu marido, que vai falar com o Senhor E essa não esperava eu, menina da saia preta E essa não esperava eu, menina da saia preta Fiquei lá com o que é seu, que eu vou só com a lã preta Fiquei lá com o que é seu, que eu vou só com a lã preta Ele vem aí o seu, que eu vou só com a lã preta Aquele grande atrevido Ele vem aí o seu, que eu vou só com a lã preta Aquele grande atrevido Nem sequer olhar para trás O medo do meu marido Nem sequer olhar para trás O medo do meu marido A CIDADE NO BRASIL Obrigado.